Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Arca e galera bem-vindos a Software Inc aqui no canal do Arca, mais que prazer ter vocês comigo E dessa vez eu estou gravando ao vivo na plataforma roxa, se vocês não me acompanham lá, o link está aqui na descrição É só clicar e vir para a plataforma roxa que as lives acontecem nas sextas e sábados e provavelmente teremos mais lives no decorrer do ano Eu pelo menos planejo trazer mais lives para vocês, tudo bem? Galera, é o seguinte, no último episódio, deu pau no meu áudio e daí eu tive que fazer aquele resumão para vocês Mas nesse momento aqui, nós estamos terminando a programação do Arca OS, nosso marketing está praticamente pronto Praticamente não, na verdade ele está pronto e eu já estou trabalhando aqui no hype O que o hype é? Isso eu acabei não explicando no outro episódio O que o hype é? É o seguinte, conforme nós fomos lançando coisas para a mídia, para a imprensa no geral Mais pessoas vão ficando interessadas pelo nosso produto O problema é, conforme vai passando tempo também, essas pessoas que estão interessadas pelo produto Elas vão perdendo o interesse, certo? Vai passando muito tempo, as pessoas esquecem do produto Então para não deixar essas pessoas esquecerem do produto Essa pessoa do marketing, ela fica trabalhando no hype do jogo Eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo de uma coisa que acontece Que quem acompanha o Twitter, pelo menos, sabe como é que funciona Sabe qual empresa que costuma fazer muito isso? A Paradox A Paradox, no geral, sempre está postando alguma coisa geral para o Aniversários 4 Sempre coloca um mapazinho lá e pergunta Ah, qual que é a sua nação favorita dessa região? Ou então o pessoal do Stellar sempre posta alguma coisa e faz uma pergunta com as pessoas que interagem ali no Twitter E assim, galera, meio que o jogo vai sobrevivendo As pessoas não esquecem do jogo, tá? Então é como se fosse, na verdade, exatamente esse processo de sempre manter o hype O Mirabolis, né? Da Mirabolis Studio, ele estava aqui na live há pouco tempo E ele é um cara que também vive fazendo isso Com o próprio Birriro, ele sempre está postando uma imagenzinha Falando um pouquinho do jogo, coisas desse tipo É a mesma situação aqui, tá galera? Então o hype, ele funciona dessa forma Ele não está trabalhando aqui, ele não está funcionando basicamente Porque simplesmente não tem ninguém seguindo ainda, né? Assim que nós lançarmos alguma coisa para a imprensa As pessoas vão começar a seguir Então ok Isso todo esse disclaimer aqui Vamos deixar o tempo passar Nós precisamos terminar a programação do nosso jogo, tá bom, galera? Uma outra coisa que eu acabei não mostrando para vocês Deixa eu até mostrar aqui agora Eu investi em algumas ações aqui, galera E algumas ações deram erradas Por exemplo, esse investimento aqui, ó Deu bem errado para mim Eu não reparei em alguns detalhes E essa empresa aqui, do que eu investi Eu já perdi 30% dela, tá bom? Então sim, o ACA nem sempre acerta os investimentos Eu lembro que tinha uma outra empresa aqui Que eu também investi E eu acho que ela, nós nos demos bem Deixa eu achar ela aqui rapidinho Aqui, galera Foi essa empresa aqui, ó A Smile Spin Trials, tá? Nós investimos uma graninha aqui Por enquanto nem rendeu grana Nem desvalorizou também Na verdade rendeu um pouquinho aqui Mas quase nada, praticamente Então essa empresa aqui está tranquila E uma das coisas interessantes dessa empresa É que ela trabalha em produtos de áudio Em editores 2D e editores 3D Então para mim está ótimo, tá? Eu não sei exatamente se nós vamos trabalhar com isso Então vamos passar o dia? Estou indo à falência justamente porque eu investi nela, tá galera? Não é exatamente porque eu estou indo à falência mesmo É simplesmente porque eu comprei um monte de ações, tá? Importante dizer isso Nós estamos ganhando ainda quase 100 mil por mês Só com essas ofertas aqui Eu tenho que ficar de olho nelas Porque quando ela acabar eu tenho que colocar outra Mas o mais importante aqui É que a galera continue programando Cadê o ACA? Ah, o ACA ele foi trabalhar, né? Ele foi se educar, na verdade Ok, a programação disso aqui está demorando um pouco Deixa eu Colocar um Um pouco mais de ênfase ali, talvez Ok Parece que eu estou indo à falência de novo Não estou, cara Na verdade eu estou bem longe da falência Ganhei 9 mil dividendos Uau Isso é bom 9 mil dividendos é bem interessante Cadê a galera vindo trabalhar? Galera esperando aqui Isso aqui é a pessoa que limpa E a pessoa que cuida dos computadores Reuniãozinha do ACA Let's go Ok, a programação está acontecendo 89%, 90% Vamos lá Será que chega em 100% agora, galera? Será que chega em 100%? Ainda não, né? Próximo dia O Boylter, ele foi para casa Ele está doente Ah, uma coisa que eu acabei não mostrando Ainda bem que eu vi isso Eu renomeei todo mundo aqui, tá? Todos os funcionários Deixa eu educar o Boylter aqui Aparentemente ele ganhou habilidades Em programação, inclusive Isso é bem interessante Qual a programação que está faltando mais? Basicamente áudio, né? Áudio sistema está meio que equivalente Então, deixa eu educar ele Deixa eu mandar ele educar Exatamente em áudio Isso não, ok Perfeito Estamos fazendo grana, né, galera? Então está tranquilo Eu nem vou me preocupar com isso não Quando esse WakaOS sair, galera A gente vai fazer muito, muito, muito dinheiro E nós vamos mudar de lugar aqui também Tá bom? Let's go Deixa isso aqui terminar Ok, galera O que aconteceu aqui? Finalmente nosso código chegou em 100% O que significa que nós podemos Passar para a próxima fase Tá bom? Mas antes O que eu vou fazer? Nós estamos aqui em outubro Eu vou programar Eu vou programar Deixa eu vir aqui no mercado Eu vou programar Anunciar a data, tá? De lançamento Eu acho que dá pra lançar isso aqui em julho Em agosto, talvez Em agosto de 85 Agosto de 85 Tá bem interessante pra gente Então vamos dizer que nós vamos lançar isso em agosto de 85 Pum, ok? Quero lançar em agosto de 85 Tenho nove meses ainda Definitivamente eu quero Vamos promover isso aqui O que significa promover? Passar para a próxima fase Eu não posso melhorar a qualidade do Do A com OS Quando eu passar para a próxima fase É isso que ele está me dizendo aqui Contudo eu não quero melhorar a qualidade Porque ele já está em 100% de código Não tem como eu melhorar mais a qualidade dele Do que isso Então vamos passar Essa fase aqui é a fase onde eu vou resolver bugs Basicamente, tá bom galera? Então nós vamos lançar o marketing Vamos lançar esse marketing aqui Lançamos ele para a imprensa E a outra coisa que nós vamos fazer É vir aqui no mercado E lançar uma cópia para a imprensa Tá galera? Então as três coisas acontecendo ao mesmo tempo Tá bom? O A que aparentemente eu posso educar ele No que? Exatamente programação Interessante Pode ser programação de áudio também Ok? Ok? Beleza? Ok? Let's go Vamos ver o que vai acontecer aqui galera Reparem na quantidade de seguidores Está vendo que a gente está ganhando seguidor? Por quê? Porque nós lançamos o negócio Tá, isso aqui acaba esse mês né? Deixa eu desenvolver isso aqui Acabei não reparando Deixa eu ver se tem alguma outra oferta interessante aqui Tem essa oferta aqui que é para 86 A gente está em 84 Vamos aceitar essa oferta Eu acabei não olhando o que precisava né? Vou colocar um ênfase nela aqui Vou colocar um ênfase nela aqui Para que essa coisa aqui aconteça Enquanto isso nós estamos resolvendo bugs Estamos melhorando o hype Temos 63 seguidores Não temos fãs ainda Tá ok Tá de boa E amanhã galera Opa Já saiu o artigo da imprensa Vamos ver o que eles falaram A Waka Inc. anunciou o A com S né? E esse pessoal aqui também Anunciou o que? Um grande crescimento para a Edge Corp Ok? Desenvolvimento do A com S está a caminho E parece que será incrível Eles utilizaram um vídeo Para apresentar o produto E parece ótimo Está programado para ser lançado em agosto de 85 Então no geral né? A nossa campanha de marketing foi efetiva A galera curtiu A galera gostou A nossa campanha de marketing Equipamentos eletrônicos precisando de conserto Isso é ruim Vamos chamar aqui o pessoal Cadê? 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 Da manutenção Perfeito Se eles virem arrumar isso aqui Antes que isso aqui exploda Tá? As coisas sim podem explodir Pode pegar fogo em tudo Você pode perder tudo Não é legal quando isso acontece Vamos para o próximo dia aqui E nós vamos continuar resolvendo os bugs Enquanto nós ganhamos seguidores E depois que nós fizermos as primeiras vendas Galera Daí Os nossos fãs Quando nós ganhamos os nossos fãs Eles vão adorar o negócio Então agora Saiu a nossa versão para a imprensa Vamos ver o que elas vão dizer aqui A revisão A review do beta Vamos ver O público não sabe quem é o Waka Inc é Ainda né? Nós não ouvimos falar sobre o Waka OS Pode ser o novo grande sucesso E tem todas as novas funcionalidades Eles estão planejando lançar em agosto de 85 Então no geral foi bem aceito Isso que é importante vocês saberem Daqui 4 meses o print premium vai acabar Nós estamos ganhando muito dinheiro Temos quase 1 milhão aqui já Cara Esse start aqui Start é muito Muito OP Basicamente Você não tem problema de dinheiro no start A gente não tem problema de dinheiro nenhum A galera pedindo aumento E aí 1.300 Parece justo né? Parece justo Aumentar aqui para 8.100 Pode ser Uau A galera está Está zoada aqui Está zoando Tinha que diminuir Se o salário Aumentar 185 Uau 7.800 Vamos para 7.928 Vai Um pouquinho mais Ok Poderia digitar Mas geralmente eu não faço isso Geralmente eu mexo no scroll Ok A galera vai chegar aqui O hype está acontecendo Não tem Nós estamos perdendo seguidores por enquanto Está de boa O hype está conseguindo segurar a quantidade de seguidores Isso é bom Eu poderia preparar outra campanha de marketing Poderia Mas não necessariamente vale a pena Cara Para quando está anunciado mesmo? Agosto de 85 Ok É importante você lançar O negócio exatamente para quando você planejou É bem importante na verdade Você fazer isso Eu tenho pesquisas Confesso que eu não me lembro como que funciona isso aqui direito Level 3 de hardware design Eu não tenho ninguém com isso Então deixo isso para lá Aqui não tem nada Ok System design Eu consigo começar isso aqui? Eu consigo Exatamente com a mesma equipe Very interesting Não sabia como que funcionava isso aqui Para ser bem sincero Vamos colocar aqui Quero ver como que funciona Quero ver como que isso aqui funciona Colocar um pouquinho mais de De ênfase aqui no A com S Mas talvez a gente tenha que fazer uma equipe de pesquisa É isso? Aparentemente é Ou Pera Deixa eu pausar isso aqui Ok Pronto Galera trabalhando Arrumando bugs 58 bugs ainda Somente resolvidos ainda Falta muita coisa ainda É uma coisa que eu não sabia Eu não sabia que a equipe de desenvolvimento poderia pesquisar também Interessante Bom descobrir isso O hype está acontecendo Estou perdendo o seguidor agora Está vendo galera? Então na hora que o cara do marketing sentar lá Olha só Zerou Está vendo? Então nossos seguidores continuaram ali Eu deveria estar preparando mais campanha de marketing Coisas desse tipo Mas por enquanto eu não vou fazer isso não Tá? Bugs sendo resolvidos Pesquisa acontecendo Tranquilo Está de boa Um milhão já encaixa Isso é muita grana Deixar a galera chegando aqui Para manter nossos seguidores Eu acho que eu não pretendo fazer mais nenhuma coisa não Quem pode ser educado? A Tigres Beleza Vamos educar ela Exatamente em programação Interessante Interessante Eu vou educar ela em sistema Valeu Tigres Tamo junto Vários bugs sendo resolvidos Está vendo galera? Muitos bugs sendo resolvidos Isso é bom Isso é maravilhoso Espera aí esse mês aqui Eu tenho que entregar o print primer Vou entregar Eu não vou colocar mais nada não Acho que está ok A gente já tem grana suficiente para sobreviver aqui Até a entrega do OS Está em março Vamos entregar em agosto Vou deixar chegar em agosto Isso aqui eu volto com vocês galera Porque galera Aparentemente essa empresa aqui Ela começou a vender mais shares Mais stocks Mais ações Então eu vou comprar Vou comprar Não tenho grana para isso Vou comprar Acho que vale a pena Como eu não tenho? What? Ah não 4 milhões? Não Não tenho 4 milhões eu não tenho não 4 milhões é muita coisa E você 48 milhões 48 milhões também é muita coisa Se eu vender Comprar 60 mil shares Vamos ver aqui 39 mil shares Quanto seria com você? Deixa eu dar mais ou menos o mesmo preço Exatamente Não muda nada Eu vou comprar aqui mais 500 mil shares Eu acho Comprar mais um pouco aqui Participar um pouquinho mais dessa empresa E é isso Ok galera Vamos lá Terminamos Chegamos em agosto Na época da gente fazer o lançamento Do nosso AQS Vai ser um sucesso Fiquem tranquilos A única coisa que eu estou meio triste aqui É que por conta de eu não ter feito Outra campanha de marketing Acabou que poucas Eu ganhei poucos seguidores Isso é bem ruim Eu queria ter pelo menos o dobro Dessa quantidade de seguidores aqui Mas tá bom Tá bom O que vai acontecer é Que no decorrer da vida do AQS Eu vou ter que fazer uma campanha de marketing Um pouco mais pesada E tudo bem Vocês vão ver que vai valer a pena Tá bom O AQS Ele pode ser educado Nós vamos educar ele Inclusive Eu quero Cara Não quero nada disso Acho que em legislação Hello there Seu Pa Ferreira Obrigado pelo seu subzão Com o Twitch Prime Nove meses seguidos Aí sim Aí sim Uau Tamo junto meu querido Obrigado Obrigado pela ajuda mesmo Galera É o seguinte Eu ainda não vou clicar Para lançar um jogo Por que? Eu quero que o cara do marketing Venha E diminua Essa quantidade de followers Que a gente perdeu aqui Tá vendo? Então ele vai vir Ele vai Hello there Calma Perfeito Perfeito Ok E agora eu vou fazer o lançamento Por que é importante isso? Justamente para eu ganhar seguidores Antes do lançamento Nós vamos lançar agora O jogo que está com 434 bugs corrigidos Que é bom Mas com certeza Vão surgir muito mais bugs Na vida longa dele Tá bom? Então vamos fazer o lançamento Vocês estão prontos? Vai ser sucesso? Vai ser sucesso né? Vamos lançar Bum Bum Quer lançar o AQS agora? Quero Bum Você gostaria de começar uma campanha de marketing para o AQS? Definitivamente Galera Definitivamente E eu vou colocar aqui 30 mil Para a campanha de marketing do AQS Depois nós vamos subir essa quantidade de dinheiro Tá? Eu vou começar com 30 mil E depois nós vamos subir Na verdade eu vou começar com mais 50 mil 50 mil de campanha para o AQS Eu nem sei se um cara só consegue fazer 50 mil de campanha Sinceramente não sei E eu quero fazer order de algumas cópias Isso aqui é uma outra coisa interessante dentro do jogo também O que acontece galera? Olha só No jogo existe uma forma de você começar a distribuir suas coisas também Como que você faz isso? Basicamente você tem que ter lá as impressoras físicas Para você conseguir distribuir os seus produtos que você está produzindo Ou você pode produzir no meio digital também Quando você faz servidores e coisas desse tipo No momento nós não temos nada disso Então nós temos que contratar alguém que faz isso para a gente E obviamente isso custa dinheiro Se eu tivesse a produção interna, a produção própria Eu ganharia muito mais dinheiro dentro do jogo É importante dizer isso Aqui ele está falando dos custos e tudo mais para produzir isso aqui Eu quero produzir bem mais do que isso Porque eu realmente acho que nós vamos vender bem mais do que isso O problema é que eu não tenho muito dinheiro Eu gostaria de produzir aqui 400 mil cópias Eu não tenho tudo de dinheiro Eu vou produzir Eu vou produzir Eu digitei 400 de novo né Eu vou produzir 300 mil cópias 300 mil cópias está de boa Meus negócios ainda estão aqui Está tranquilo Pum Pronto Perdi dinheiro Vamos esperar o mês passar E vocês vão entender o sucesso que é o negócio É com certeza uma pessoa só de marketing trabalhando com 50 mil não dá Ela vai conseguir aqui no máximo uns 10 mil eu acho É isso meus Preciso de mais pessoas Preciso de um time de marketing Essa é a verdade Vamos passar o dia Quanto de dinheiro eu tinha? 40 mil? Artigo de lançamento Alto crescimento esse mês para o Waka Inc O Waka Inc fez um whooping de 7 milhões esse mês Fazendo eles valerem 9 milhões com um lançamento do catálogo Um fucking lançamento Tá? Então o review do Waka OS Vamos ver o que os caras falaram Entra no cenário de computing com o Waka OS O Waka Inc entrou no cenário de computing com o Waka OS Não sabemos nem quem o Waka Inc é E eles são bem novos no cenário de computing O Waka OS foi uma surpresa positiva É uma peça muito complexa De perfeição E parece muito estável Vai ser interessante ver se será comparável Ao Tiger X5 Da Cloudlike limitada No geral Eles colocaram esforço No Waka OS E isso realmente é demonstrado Provavelmente Não vai mover muitas cópias Eles deveriam Eles deveriam melhorar o marketing Eles ainda precisam fazer um nome neste mercado E fazer O que eles podem Nesse processo de fazer o nome We are the champions My friends Galera Agora é só parte pro abraço Entendeu? Eu tenho 8 fucking milhões Tá? 8 fucking milhões Então agora os próximos passos é Mudar desse lugar Fazer uma equipe decente de marketing Pra cuidar do marketing do produto Fazer uma equipe decente de suporte Pra cuidar do suporte do produto Não necessariamente tem que ser todo mundo com 3 estrelas Tá? Não necessariamente tem que ser O importante é Você ter essas equipes pra cuidar dessas coisas E depois galera Você Cuidar separado dos seus produtos Agora é a hora de Expandir o negócio Enfim E virar uma bola de neve Eu vou encerrar esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Grande lançamento do AQS Lançamos bem Imagina se eu tivesse mais seguidores Galera Se eu tivesse mais seguidores O negócio estaria melhor ainda É sério Depois vocês testam em casa aí Joguem em Software Inc E tente fazer Ter o dobro de seguidores Quando você lançar seu primeiro produto Meu nome é Waka Aquele abraço E até mais Tchau, tchau